A técnica das equipes masculinas de basquete da APAB Barretos, Neia Gama, vem conquistando títulos nacionais e internacionais. Há um outro lado do trabalho de Neia dentro do basquete que ela também considera muito gratificante. É o trabalho com atletas deficientes. Neia integra a Federação Paulista de Basquete sobre Rodas e a Federação Brasileira de Basquete sobre Rodas. Atua como oficial técnica em campeonatos. Por conta disso, atuou nos Jogos Parapan Americanos de 2007, recebendo uma honrosa medalha de participação. Eu tive o prazer de trabalhar durante seis anos com basquete paralímpico. Inclusive, a equipe é uma das principais equipes do país. Esse ano ela é campeã sul-americana e o ano passado foi campeã brasileira. Campeã paulista também, a gente normalmente cede quatro ou cinco jogadores para a seleção brasileira. Por conta desse trabalho, você é convocada geralmente para essas grandes competições, como os Jogos Pan Americanos, para pessoas deficientes. E agora também algo que te deixou bastante feliz, uma nova convocação? Primeiro aconteceu em 2007, eu tinha feito curso de arbitragem em 2006. Aí em 2007 eu tinha me voluntariado para participar dos Jogos, que aí você vai por conta própria, essas coisas todas, fica lá para Rodinho, para ajudar no que for necessário, mas para estar no meio do esporte. E aí, como eles me avaliaram no curso, eu fui escalada para estar dentro da Vila Olímpica, receber, quer dizer, pagar a minha passagem e ainda receber e participar. Quer dizer, você já está dentro de uma das principais competições. E ainda ganhar para isso é realmente extremamente gratificante. E aí eu parei um pouco de atuar na parte da arbitragem, porque eu fui convidada para ser técnica de uma das principais equipes do país, o Cade de São José do Rio Preto. Me afastei e voltei a trabalhar com o convencional, mas continuo trabalhando como oficial técnico nos Jogos da Federação Paulista de Basquete Sob Rodas e da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas. Agora a Neia foi convocada para atuar como oficial técnica nas Paralimpíadas que acontecem no Rio de Janeiro no mês de setembro. A convocação foi muito comemorada pela profissional do basquete, que se encantou com a Vila Olímpica quando fez a primeira preparação no período de 28 a 30 de abril. É impressionante, né? As arenas todas, elas não estavam... A Arena 1, ela estava terminada. E o Caio 1 não estava ainda. Mas você entrando, você sente uma atmosfera diferente. Parece que você está realmente numa coisa do outro mundo. É muito impressionante. Só realmente estando lá para saber o que é, o que você sente entrando numa arena dessa. Segundo a técnica Neia, tanto no basquete tradicional como no basquete sobre rodas, os atletas têm os mesmos objetivos. Porém, o trabalho dos atletas deficientes para ela traz sempre lições de vida. Por isso, ela quer dar o seu melhor nas Paralimpíadas, auxiliando as competições. Trabalhar com a pessoa com deficiência é uma lição de vida. Primeiro que você tem que tratá-los como atletas. E eu sempre deixei bem claro isso. Eles não são coitadinhos. Pelo contrário. Eles são extremamente dedicados. Tem problemas como todo mundo. Talvez pelo fato, alguns pelo fato de estar na cadeira. Nem todos do basquete em cadeira de rodas, no dia a dia andam na cadeira. Mas eles têm algum tipo de deficiência que diminui a sua mobilidade, alguma coisa do gênero. Ou pólio, ou amputação, alguma coisa assim. Mas eles têm uma mobilidade normal. Normal dentro do grupo de pessoas com deficiência. Então, é realmente uma lição de vida. A carga emocional é muito grande para trabalhar com eles. É muito grande. Preparada? Tem que estar. Tem que estar sempre preparada.